Oi meninas e meninos, hoje eu vim estar trazendo mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo eu vim estar fazendo a parte 2, ensinando a colocar capas nos seus vídeos. Por que você está fazendo a parte 2? Porque eu sei que tem muita gente ainda que não aprendeu a colocar capas nos vídeos, aí eu vim fazer a parte 2. E nessa parte 2 eu vou explicar direitinho, então gente, primeiro eu vou ter que fazer a capa do meu vídeo, né, nesse aplicativo aqui ó, no PissArt, uma coisa assim, aqui ó, já vou aqui, aí aqui eu abaixei umas imagens, eu vou colocar, deixa eu ver uma bonitinha aqui, só tem essa aqui mesmo, então vou colocar uma rote, pronto. Vou colocar uma roxinha, aí aqui eu vou no texto, né, e vou escrever o título do meu vídeo, aviso rapidinho, que eu fiz um vídeo, tá gente, se vocês não viram, vou deixar o link aqui embaixo. E vou apertar aqui na setinha pra pôr grande, pronto. Aí eu vou e aperto aqui no mais, e vou pôr um balão, é, vamos ver, pronto. Aí aqui, vou escolher uma cor, né, vou pôr um roxo pra combinar. Pronto, aí eu vou pôr aqui assim, pronto. Aí eu aperto no mais, vou no reflexo. Vou ver um aqui bonito, né, vou pôr esse daqui. Aí põe daqui, ó, pra cima. Pronto, pronto, gente, aí eu vou aqui no mais de novo, vou no texto, vou escrever, é, deixa, aí gente, se no seu teclado tiver, é, essa setinha aqui, cê segura, pronto. Já vai aparecer no mais, deixa, aí, deixa seu like. Ó, gente, é, como que, não, aqui ficou, vou ter que fazer de novo, gente. Deixa eu fazer rápido aqui. De, por dentro, é, eu vou aqui, não, 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 não. E aqui, não, 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 nem, não, 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 não. Calma aí, tá gente? É aqui Vou aqui, ponto É que isso Calma aí, tá gente? É que eu achei que ele ia pro telí Pra sair Aí eu vou aqui no Mais aqui Deixa o seu like Pronto Pronto, gente Assim, já tá pronta a minha capa Aí eu aperto na setinha branca Na galeria Tá salvo na galeria Aí, gente, depois vocês apertam na internet Espera Vai entrar aqui Nessa página Vocês estão vendo Essas três bolinhas Então, vocês vão apertar nela Aí vai estar lá Versão para Eu acho que é computador Não sei falar isso não Tá gente? Vocês apertam Depois vocês voltam lá de novo E vê Pronto, tá? Aí aqui Vocês vão escrever assim Youtube Agora isso era Aí ficou igual uma página Do computador Certo? Aí a gente agora Vai apertar aqui Não Não é pra ir Nessa página Calma aí Que não É pra ir Calma aí, gente Que eu já vou Aí, gente Depois que eu apertar aqui no YouTube Vai aparecer assim Vocês não vão entrar no YouTube Vocês vão entrar Desta vez Que é pela internet Pronto, gente Pronto, gente Aí aqui Aí aqui, gente Vai aparecer assim Vocês vão Fazer assim Vamos Apertar nesses Nessas três linhas Pronto Agora Vocês vão apertar No meu canal Gente É falando Vocês só podem Colocar miniatura Se vocês já postaram Vídeo Vamos No gerenciador De vídeo Calma aí É Aqui, gente Aqui Aí vocês vão Como gerenciador De vídeo Aí aqui Gente Vai estar Aparecendo Todos os seus vídeos Aí nós Espera carregar Aí aqui, gente Eu postei Onze vídeos Aí tá Aparecendo Aí aqui Tá mostrando Todos os meus vídeos Aí eu vou Procurar o vídeo Que eu quero Editar Quero pôr a capa Na verdade Aqui Aviso rapidinho Aí a gente Vai apertar Editar Vamos Esperar Pronto Vai ficar assim Essa capa Aqui, gente Quem escolheu Foi o Youtube Tá Aí a gente Vamos lá Miniatura Personalizada Aqui Aqui Nós vamos Vamos apertar No documentos Que eu já Volto Tá, gente Pronto, gente Depois Que Calma aí Pronto, gente Eu escolhi Já a capa Pronto Aqui Aviso Rapidinho Depois Que a gente Já colocou Apareceu Assim Nós vamos Lá Em cima Salvar Alteração Aí a gente Vai ter que esperar E, gente Se vocês Ainda Aprendeu Só que Não está Aparecendo Miniatura Personalizada Vocês Deixem aqui Nos comentários Vocês Escrevem assim É Não está Aparecendo Miniatura Personalizada Que eu Que eu Vou Estar Ensinando Pra Vocês É Outro Vídeo Que Eu vou Ensinar Vocês A monetizar O seu Canal E monetizar Os seus Vídeos Porque Se não Está Indo É Porque Gente Vocês Ainda Não Monetizou O seu Canal Nem O seu Vídeo Então Gente Eu vou Ensinar Pra Vocês Só Vocês Deixar Como Eu Falei Aí A gente Vai Esperar Pronto Agora Já Foi E se Vocês Quiserem Mudar Alguma Coisa Aqui Vocês Mudam Aí A gente Volta Aqui No Meu Canal Agora Espera Pronto Aí Gente Então Pronto Agora Já Está No Seu Vídeo Vai Demorar Um Pouquinho Para Entrar E E Depois Vai Estar A Capa Normal No Seu Vídeo Entendeu Gente Então Foi Esse O Vídeo Espero Que Vocês Gostem Se Vocês Gostaram Se Inscreva No Canal Deixe Seu Like Então Tchau Tchau Se Vocês Não Conseguiu Ver Vocês Deixem Aqui No Comentário